Fala papai! Mais um videozinho no canal. E se você tá ligado, esse é mais uma história. São histórias true enviadas pela galera que segue aqui o canal, a galera que é inscrito, que tá me seguindo no Twitter, tá me seguindo no Instagram e tá me mandando história, beleza? Se você tem uma história engraçada ou desgraçada que aconteceu dentro de uma empresa de tecnologia, manda pra mim. Mas deixa eu te pedir, eu tava pedindo pra galera mandar pro Twitter, mas manda pelo Discord, que o Discord a gente consegue colocar o áudio todo. Do Twitter tá dando um baita trampo ter que juntar todos os áudios e tal, que só grava dois minutos. Se você não tá entendendo nada, meu nome é Mano Deivin, do canal Mano Deivin, e você tá no canal mais chorume da Bolha Tech. Imagina que você tá passando em frente um botequim, onde você encontra uma galera cheia de olheira. A galera tá lá triste, reclamando de VR, falando de liderança, falando que quer trabalhar na gringa pra ganhar 40k. É exatamente essa vibe, sacou? Essa é a vibe. Esse aqui é o boteco da Bolha Tech, sacou? É o boteco da Bolha Tech e a resenha nossa é feita nos comentários. Então se você tá colando agora, porra, dá uma lida nos comentários que a galera tá lá, faz mó discussão em cima dos vídeos. E aproveita e deixa o seu comentáriozinho pra dar uma engajada no conteúdo do DevVeio, tá ligado? E se você já é inscrito, porra, já sabe, não precisa avisar de novo. Comenta, comenta pra poder engajar o conteúdo, beleza? A história de hoje é mais uma história anônima, é uma história que tem umas paradas muito sérias, tá ligado? Muito sérias dentro dessa história. Mas como aqui é pra gente trazer a realidade nua e crua, eu achei muito da hora a gente compartilhar. Então ela tá 100% anonimizada, não vou revelar a fonte, não vou falar nada que mandou. E deixa o Sherlock aí comentar. Se já aconteceu, se você já passou por uma situação parecida, porra, deixa no comentário que não tem coisa mais da hora de tá rolando uma história e a galera fala assim, caralho, isso aconteceu comigo, mano, isso aconteceu pra caramba e tal. Então, porra, é isso. Deixa nos comentários e engaja o conteúdo do DevVeio. Chega, tô falando demais, vamos logo pra história depois da nossa vinhetinha low cost. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Fala, DevVeio. Bora lá com essa história maluca aí, cara. Aconteceu essa semana, meu irmão. Essa história é sobre a engenheira de software golpista do Tinder. Golpista do LinkedIn, do LinkedIn. Não lembro aonde, acho que foi algum podcast sobre uma mina que tinha um puta currículo e que ela ficava se inscrevendo, né, pra vagas de PJ em geral e ficava empurrando com a barriga. Porque, assim, ela não tinha esse conhecimento que ela dizia ter, né? Aí ficava enrolando, pedia adiantamentos, metia o pé e sumia. Cara, foi ano passado que eu escutei essa história. Mas aí, beleza. Voltando pra essa semana aqui, eu hoje eu sou engenheiro de dados sênior, né? Trabalho com o Claudio Caralho A4. E tinha uma pessoa, uma menina lá, que era engenheira de software. Tava no meu LinkedIn, já tinha até um tempo, já. Ela tinha me adicionado, eu reconheci quando ela manda a mensagem. Ela perguntou se eu tinha disponibilidade de trabalhar em um desenvolvimento de um projetinho lá, que era um projeto do Google Analytics, que coletava dados de um livro digital. E ela queria fazer a coleta desses dados e enviar pro MongoDB, lá, que o pessoal ia coletar na Azure, né, sabe? Só que, assim, ela mandou as informações meio aleatórias e eu fiquei sem entender. Aí eu falei, ah, já que é um... que hoje eu tenho o meu trampo fixo. Às vezes toca outros projetos. Mas quando ela falou que era algo pequeno, eu falei, não, vamos ver isso aí. Aí eu aceitei, a gente marcou uma cal e assim foi. Aí no mesmo dia, isso foi, tipo, uns meio-dia. No mesmo dia, umas 5 da tarde, a gente teve uma cal. Não, estranho, porque ela... eu falei que ia começar. Ela perguntou, o que você precisa pra começar? Já dá pra fazer? Não sei o que. Tipo, eu falei, calma, a gente nem debateu o que vai ser feito. Nem sei o que é pra ser feito. Não pagou nem o jantar. Ela já perguntou o que eu precisava pra começar. Eu falei, não, bora fazer uma cal antes. Aí eu tive uma agenda e ela conseguiu lá no final da tarde. E ela mandou o link do Meet. Aí beleza, ela mandou o link do Meet. Aí já começou que ela não abriu a câmera. Eu achei meio estranha. Ela, não sei o que, também também quer falar. Minha câmera deu problema aqui. E assim, é meio estranha a forma que ela fala. Ela é meio lenta, pô. Eu falei, acho que ela tem algum... Ela acho que teve derrame, alguma coisa, algum tipo de problema. A forma que ela fala é meio arrastada. Ficou um ovo na boca. Desculpa quem tiver algum problema em falar dessa forma, mas eu já achei estranho. Eu falei, pô, é essa? E assim, eu comecei a perguntar sobre o projeto. Ela meio que não entendia bem as coisas. E eu, pô, eu já tipo falando como que deveria ser feito pelo que ela tinha me informado. E ela, não, é assim, é assim. Eu falei, não, mas você tem que confirmar com ele, não sei o que. Aí ficou meio desconfuso. Eu falei, não, aí beleza. A gente precisa de acesso tal, tal, tal. Ela falou, vou ver. Aí, beleza. Me passou os acessos, de alguns acessos lá do Analytics. Beleza. Aí foi mais tarde. Isso já pra umas seis horas, quase sete horas. Ela falou, bora combinar valor, né? Porque vendi que é um projeto de curto prazo ali, mas os valores. Ela falou, quanto você cobra... A pessoa tá perguntando quanto você cobra por hora. Ela falou, já que esse é um projeto pequeno, dá pra me fazer só algumas horas por dia ali. Eu vou cobrar cem reais por hora. E de imediato ela já mandou. Por cento e cinquenta a hora, você consegue já entregar alguma coisa hoje? Eu falei, caralho. Caraca. Tipo assim, já falei, lógico, mas... Opa, tem alguma coisa aí. E tipo, ela mandou os acessos lá e meio cagado. E não entendia como é que funcionava o fluxo. Eu perguntando pra ela, ela não entendia. Eu fui vendo o que que dava pra fazer ali. Eu fui falando o que que tinha. Ela já... Dá pra documentar isso, não sei o que. E tipo, já pedindo pra adiantar numa loucura insana. Ela tinha alguns indicadores que queria... Que eles tinham que extrair, que não tinha. E tinha que, puxa, de alguma forma fazer esses indicadores. Mas eu falei, ó, tem dois. Só ela já tem como documentar dois. Eu falei, calma, cara. Tem que analisar. E tipo, de alguma forma, ela queria pegar alguma informação de rápida já pra entregar. Eu já começando a sacar. Aí, cara, eu falei, putz, essa menina é golpista. Só pode. Pra começo. Ela falou que pra acessar o Google Analytics, eu tinha que ser na máquina virtual dela. Pelo Ndesk. Eu sabia que não precisa pra conta do que ela precisa... Num caso ali que ela tava acessando. Não era rede interna. Eu falei, beleza. Aí eu acessei o Ndesk. Ela mandou lá e liberou na hora. Eu já vi que ela tava conectada só pela rede dela. Já deu uma tricada rápida. Eu vi que ela tava conectada pela rede dela. Não era nenhum tipo de VPN. Era um computador bem normal ali. Era um notebook. E eu já fiquei com um capuca atrás da orelha. E ela pedindo pra adiantar, não sei o que. Aí eu falo, ah, quando você terminar, você me avisa. Porque ela queria pra desligar e etc. Eu já falei, tem coisa aí. Porque quando eu fui abrir as pastas do computador. Que eu ia criar uma pasta pra trabalhar nela, né. Eu vi uma porrada de documentos, contratos. Eu comecei a ficar curioso. Eu falei, tá uma coisa ali, cara. Aí eu fui e vou meter o Miguel nela. Aí eu falei, eu vou trabalhar até mais tarde. Eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Aí eu meti o Miguel e falei, cara, você tem que gerar uma senha pro Ndesk. Porque tá caindo aqui o tempo todo. Aí ela, beleza. Aí gerou a senha. Aí eu deixei. Aí eu fiquei lá fingindo que ela tava trabalhando. Aí deu meia noite, cara. Eu falei, tomara que ela não desliga o computador. Ela falou, ela já deve estar dormindo. Aí o que eu ficava fazendo? Eu ficava mandando mensagem pra ela, pra ver se ela tava online. Mas foi até meia noite e pouco que ela tava online. Aí depois de um tempo ela parou de responder. Eu falei, eu acho que agora é a hora de eu começar. Meu amigo, quando eu comecei a futricar, cara. Assim, ela tem quatro, era o Chrome, Mozilla, o Edge e o Opera. Cara, cada um tinha um perfil diferente de tudo. Do Teams, de Slack. E assim, eu fui começando pelo que eu tava no Chrome. Eu abri ele, assim. Já vi que tinha um Teams ligado. Eu abri, ela viu que tinha uma conversa de um outro time aleatório. E assim, cara, eu sei que é sem ética. Comecei a ver. Mas, cara, era um monte de times, de equipe diferente. Eu já bati o olho. E eu vi as pessoas sem responder. Eu vi a conversa dela pedindo prazo, não sei o quê. Eu falei, caralho, que porra é essa? E eu abri. Todos tinham link pra WhatsApp. Cara, cada um tinha um WhatsApp diferente. De um WhatsApp diferente. E assim, cara, ela falava com pessoas. Cara, era uma rede do caralho que ela faz. Cada um, ela se passa por uma pessoa. E tinha, cada um tinha link. Navegador tinha links para perfis de LinkedIn diferente. Eu abri, eu vi que tinha. Ela se passa por recrutador, o tech manager, o gerente de projeto. E contratando pessoas, eu fui começando a ligar as coisas. Então, eu percebi que ela tem vários perfis de LinkedIn. que fica contratando desenvolvedores. Ela usa um documento falso pra fazer essa contratação. E que eu falo? Teve uma vez que a galera falou assim. Ah, mas tem muita vaga. Eu falei assim. Não tem muita vaga. Tem muito anúncio de vaga aí, ó. Mais uma evidência aí. Cara, não. Vou dar spoiler da história, não. Vou continuar escutando ela. As empresas contratam ela. Ela vai atrás de desenvolvedores, atrás de PJs. E vai empurrando esses projetos pra ela conseguir ir prolongando as atividades. Pra ela ficar recebendo um pagamento e etc. Aí depois ela some, sei lá o que ela faz com a empresa. Some com os devs. Cara, pra ter noção, ela até nas conversas de WhatsApp. Ela contrata temporariamente tag recruiters. Que quer arrumar uma grana extra. Manda até uma rede. Pra ela, pra ela ficar mais fácil ali. Pra ela filtrar os desenvolvedores pra atividade específica que ela tá atuando. E cara, tinha muita conversa, cara. Tinha um desenvolvedor que eu vi lá. Cara, o cara fez coisa para um caralho. Tanto que esse eu já fiz. Já mandei mensagem pra ele lá na hora. Eu peguei o número dele e mandei pelo meu WhatsApp. Cara, eu falei tudo que ele tava falando. O cara ficou putaço. E era uma porrada de gente que tava trabalhando pra ela. E assim, foda-se. Passa acesso da AWS, da Azure, de ambiente produtivo. E foda-se se vai quebrar, se alguém vai roubar. E o caralho, ela não tá nem aí. Cara, pra ter noção, ela tem um perfil. Um dos WhatsApp, ela se passa por um tal de Fernando. Nesse, cara, ela tinha até web namoro com uma menina. Não lembro o dedê dela. Cara, e ela se passava por esse cara. E tipo assim, tem um web namoro. E a menina, tipo, apaixonada. Tinha eu te amo e os caralho. E a menina falava, pô, a gente nunca se vê. E os caralho. Quando, tipo, iludindo a menina. E nesse mesmo navegador tinha... Dava pra ver no histórico, cara. Que ela, tipo, era meio que uma obsessão pra essa menina. Só tinha histórico do Instagram. E exatamente no perfil dessa menina. Não era histórico dela navegando pelo Instagram. Era só no perfil dessa menina pra ela ver o que ela fazia. Aí eu abri esse Instagram, vi a menina lá. A menina tá bonita. E o perfil que ficava stalkeando é tipo de uma senhorinha. Eu falei, caralho, que desgraçado. Ela mantém o stalke com o perfil falso. Mantém a conversa com a menina. Essa eu também mandei mensagem na hora pra ela de madrugada. Ela também respondeu. Ficou assustada. E não entendi o que tava acontecendo. Acho que eu tava mentindo. Eu mandei essa prova pra ela. Ela ficou putaça. Eu perguntei, ela te pede dinheiro? Alguma coisa? Coisa? Mas aí, até então, não. Ela não extorquei ela assim dessa forma. Até naquele ponto, né? Até aquele ponto. Acho que não pediu. Mas provavelmente era mais uma extorsão. Cara, tinha um grupo no WhatsApp com alguns desconhecidos dela lá. Que era pra fraude. Era pra fazer fraude no... Na verdade, era uma fraude pra utilizar o sistema de fraude. Que eles se passavam pelo pessoal de antifraude. Pra falar com o pessoal. Cara, era um negócio do caralho. Aí veio conversa com o advogado. Que ela fica arrumando advogado pra meter o pau no pessoal. Teve até um advogado que abandonou ela. Porque descobriu que ela tava fazendo coisas ilícitas. Cara, era uma rede. Assim, eu fiquei... Eu fiquei assim, ó. Eu comecei meia noite e pouco. Eu fiquei até seis horas da manhã. Lendo tudo. Tirando print de tudo. Cara, é... Tanto que parece que é a história de filme. Eu tô até agora abismado com o que eu vi ali. E o que mais me assustou. Que eu acho que ela tem algum tipo de transtorno de personalidade. Além dessa... Eu percebi que tem geralmente as pessoas que eu conheço que são estereonatárias. Pelas que até é uma doença. Que ela faz aquilo compulsivamente. Assim como o mentiroso, o mitomaníaco, o cleptomaníaco. Acho que ela tem uma compulsão por isso. E ela não... Ela tem um meio que uma loucura na cabeça dela. Tinha um grupo com outras pessoas que tem esses perfis de WhatsApp adicionado. E assim, ela conversa com essas pessoas como se fosse cada uma personalidade diferente. Com uma pessoa diferente. Ela se passa por essas outras pessoas. E ela fala firmemente, assim, nas conversas de cada perfil que ela é aquela pessoa. Eu fiquei muito assustado com isso. Eu falei, caralho. E enfim... Cara, foi um negócio, assim, insano. Eu peguei o máximo de número de empresas que eu consegui. Quando eu consegui o número, eu pegava o pessoal que ela conversava, tipo, no Slack, no Teams. Pegava o link do e-mail da pessoa. Ou direto no LinkedIn. E salvava pra falar no outro dia. E assim, antes disso... Antes de eu começar a falar pro pessoal. Isso foi ontem, que começou terça. Aí ontem que eu comecei a falar com o pessoal. Mas isso no dia. No caso, ontem de madrugada até de manhã. E o que que eu fiz? É, eu deixei um pornozão rolando solto no computador. Eu liguei o volume máximo. Um pornozão máximo. E assim, cara, eu entrei nas configurações da conta do notebook. Cara, é as configurações da conta Google que ela usou no celular. Tanto que eu peguei os endereços que ela utilizava. Porque tinha conversa no WhatsApp, comprando coisa. E mandava pro endereço. E ela mora em Londrina, no Paraná. Aí eu vi as configurações do localiza do Google. De localização do celular. Dava exatamente um desses endereços. Aí eu comecei a ficar tocando o celular pra ele tocar o localizador. E ela acordou. Aí na hora, ela já foi lá e desligou o computador. O pornozão tocando solto. Ela foi lá e desligou e mandou mensagem pra mim. Mandou uma foto do que que eu tava fazendo lá. Tipo, do histórico do navegador, sabe? Viu que eu tava fazendo um monte de coisa. O que que você tava fazendo aqui, não sei o que. Aí eu falei, cara. Aí ela já percebeu a merda que tinha acontecido. Eu só mandei o link do meu Pix do PJ. Eu falei, ó. Eu, cara, eu pensei duas vezes. Eu falei, cara, manda dinheiro aí antes que eu dê na língua os dentes. E tu se fode. Aí eu falei, não. Por mais que minhas aulas de direito serviram pra alguma coisa. Por mais que ela esteja cometendo 600 crimes. Eu, ainda mesmo assim, posso responder por extorsão. Então, eu só mandei o link do meu Pix. Falei, ó, cara, só me manda o dinheiro das minhas 5 horas trabalhadas. E eu vou fingir que eu nunca te vi. Cara, não deu nem 20 segundos. Ela já mandou 750 contas na minha conta. Mas eu vi lá, deu 750 contas. Aí eu falei, cara, falou. Finge que nem me esquece. Aí, no outro dia, eu comecei a falar com o pessoal. Diziam os dev que eu consegui ver que ela tava trabalhando. Mandar mensagem. Chamei o pessoal do LinkedIn das empresas e comecei a falar. E sabe o que me deixa mais puto? Que tinha muita gente. Cara, mesmo com as provas que eu tinha. A pessoa ficava puta. Tinha gente de empresa que, tem algumas, nem me respondeu. Eu achou estranho. Eu já vinha falar de forma grossa. Eu peguei o número dela. Falei, cara, é a tua empresa, essa merda. Tá acontecendo isso, isso, isso. A pessoa tá aplicando o golpe com a sua empresa. Tá pedindo adiantamento. Aí, outra, eu vi a conversa lá de um pessoal, nos teens lá aqui da vida. Ela pedindo adiantamento pro pessoal. E o pessoal fazia. Ela inventava história, falando que não conseguiu pagar aluguel do mês. Não tinha conta. Aí, pedia 2 mil, 3 mil, 4 mil adiantado. E é na cara dura que ela ficava pedindo os adiantamentos. E é isso que também me deixou puto, cara. Pessoal, tinha um pessoal que ficou puto porque eu tava, tava, tava falando pra eles. Achava que eu tava dando algum golpe. Eu falei, mostrei os prints. Eu falei, e assim, alguns, a maioria era consultoria. Então, os dados que essa pessoa ficava espalhando de ambiente e os caralhos, ela nem tava presa. Era dos clientes. E aí, a merda tava mais grande pra ter o nível da criticidade, sabe? Aí, no resumo da ópera, ela usa vários perfis falsos no LinkedIn. Um, que é o Pica, que é pra arrumar os trabalhos. Elas passam por uma menina e desenvolveram, é tech leader, né? Mas ela é desenvolvedora de software, né? Com puta experiência, que é tipo um currículo que arruma fácil, né? As vagas de chamativo. E uns quatro ou cinco perfis de recrutadores. Existe um que até, um cara que fala inglês, esses tech, porra, eles ficam mandando lá a proposta em dólar, pra pessoa ganhar em dólar, você fica, caralho, bicho. E o resto em português, tipo, atrás do pessoal, é assim. E no dia que ela mandou, cara, eu vi todos os LinkedIn, só no dia 30, cara, ela mandou pra uma caralhada de gente. Em todos os perfis, era uma porrada de gente que ela mandou, que ela mandava mensagem procurando o desenvolvedor pra Trump específico dela, sabe? Então, era uma rede fodida de gente. Quem se fudia era a empresa, era... A empresa tem parte, porque se eles arrumassem, se ela arrumasse um desenvolvedor que tava conseguindo entregar, de certo modo, a empresa não ficou no prejuízo. Mas a empresa ficava no prejuízo, o desenvolvedor ficava no prejuízo, e os tech recruiters também. As meninas que eram tech recruiters também estavam trabalhando pra ela, que tirava o tempo pra ficar atrás do pessoal, com certeza eu levava o golpe. Então, pelo menos eu consegui arrumar os meus 750 contas, as minhas horas que eu parei pra ficar vendo essas merdas pra ela. E é isso, até então ninguém falou de caso de polícia, só teve um advogado de empresa que ele pediu meu número pra ele entender melhor o que que houve, porque o pessoal da diretoria queria saber mais detalhado, porque eles entendiam que era grave. Mas ninguém, até então, ninguém falou em algo de levar pra polícia, etc. Que eu também tenho prova pra caralho aqui, se quiser, manda. Eu só fico meio grilado, porque, assim, por mais que ela tenha me dado acesso, eu acessei o computador dela, mas o acesso foi... Ela deu permissão pra esse acesso. Mas, assim, cara, eu vi lá, tava lá e foda-se. Não tinha como não fazer nada, não ver. Eu poderia ser uma vítima e outra que eu só vejo uma forrada de gente. Principalmente os desenvolvedores, que quem se fode mais nisso é os desenvolvedores que estão trabalhando pra ela. E é isso, galera. Tá aí mais uma historinha true de uma situação. E agora, no novo formato, eu não vou deixar nenhuma opinião. E eu quero que você deixe sua opinião nos comentários, pra gente poder abrir essa discussão sobre essa situação. Beleza? Belezinha, galera? Toma aí mais um conteúdo em true, tá? Nível... A mulher da casa abandonada, sacou? É nesse nível que a gente tá conseguindo criar esse ecossistema true. Se você chegou até aqui, dá uma olhada aí se você tá inscrito, porque a maioria da galera não tá inscrito. E se você tem uma história parecida como essa, ou mais pesada, ou mais leve também, é uma história engraçada, cara, manda via áudio pra mim no Discord, sacou? É a galera que mandou via texto. Galera, eu tô dando preferência à galera que tá mandando áudio, porque eu tô sentindo que o áudio tá tendo um engajamento muito mais da hora, entendeu? Porque a gente consegue entender o sentimento da pessoa, daquilo que ocorreu. A gente consegue captar todas as emoções, beleza? Então, a galera que mandou texto, se quiser mandar áudio, poxa, acessa lá o Slack, lá me manda pelo Slack. Pelo Slack não, pelo Discord, desculpa. Ou então, se você não tem Discord e tal, me manda pelo Twitter. Os links estão todos aqui embaixo, beleza? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!